Gente, olha só Colocando a cortina aqui A gata serrana ali Na força do ódio Tá não, meu amor? Que lindo É, porque a gente não tem a cegueta, né? Aí tá com a cegueta ali E a cortina tá aqui Aí a gente vai colocar a cortina aqui também Porque eu tô total sem privacidade nesse quarto E é isso Agora eu vou lavar esse mundo de louça E vamos, galera Vamos, porque aqui é isso A marmitinha da gata aqui Que ele ia levar pro trabalho E a minha tá aqui E eu vou limpar essa cozinha, gente Que tá horrorosa E aí Take it away, take it away Feeling too good to me Chilling all day All in your space Is where I wanna be Here in this room What did you do? I just can't get enough Too caught up in your love I've been trying to forget But you won't let me Something in my brain I've been hanging by myself Asking for help But nothing seems to work on you Yeah, you Yeah, you You always make me feel like Yeah, you You never leave my thoughts alone Yeah, you All that I crave when you're away Nights are sleepless To any space Yeah, maybe you're brave Boy, you're my weakness Puta que pariu Tá me xingando, Gaelco? Eu te xinguei Puta que pariu É? É te xingar isso? Não, não sei o que é Isso aí é expressão Tem isso aí? Tem? O que? Poeira aí? Tem, né? Ó Usei a furadinha É te xingar isso aí Se inscreva no canal Nossa, meu corpo tá doendo muito, misericórdia Já passam algumas horas, eu tirei um cochilo de uma hora Porque eu tô acordando cedo pra ir pro crocet, cedo, sete horas E aí, eu prefiro gravar à noite, sabe? Eu vou arrumar a cozinha e a sala hoje E amanhã eu vou arrumar os quartos, levar a banheira, essas coisas A cortina, como que ficou Ali tá meio abertinho Porque o H falou pra não ficar mexendo muito nela hoje Porque falta parafusar ali direito E a gente não tem chave, ele vai trazer hoje à noite E aí eu vou guardar essas panelas que eu lavei Vocês viram? Mundo de panela que eu lavei Vou limpar fogão, vou limpar esse chão Que tá imundo E vou lavar as vansílias do almoço E limpar aqui também No, we must come to an end I told myself I'm okay But I know that I shouldn't pretend I'ma do it anyway Gonna beat up, want to battle up I'ma let my head down now Wanna get down to my favorite sound I'ma let you in real close I know I shouldn't do this right I'ma do it anyway And I wanna lock this down Gonna beat up, want to battle up Gonna beat up, want to battle up Gonna beat up, want to battle up The way I feel You in my bones You wrap me up When we're alone But all this bad love And all I want is more So put me up But here's the wall Like you ain't afraid to lie on me Although I know we must come to an end I told myself I'm okay But I know that I shouldn't pretend Agora vamos pro chão Porque a pia tá por limpo Vamos pro danado chão, né? Então bora Tchau. Cozinha, aguenta esse saco azul aqui, gente, preciso pegar o preto, ó, lindíssima, tudo limpinho, não sei o devido lugar, gente, olha só, se eu não tiver cortina, olha só o que invade, olha isso, é muito sol, muito sol, então, tem que ter cortina, porque esse horário maltrata, gente, meu Deus, não posso nem falar dele, que minha meia também tá limpa, olha. Música Aqui, vou pegar a roupa, roupa, Você vai ter que aproveitar, gente, tá mandando muito calor hoje, tá muito calor, no real, e aí eu falei, meu avô, só vou limpar a casa, Música Esse ficou ali, ó, enquanto eu lavo, bora lavar Música Gente, isso tá lavadinho, limpinho, e os cachorros seguem ali, enquanto não secagem, não desce. Bom, a cozinha já tá arrumada, que vocês viram aí, né, só limpei mesmo a bagunça que eu sujei de ontem pra hoje, mas a minha casa tá aquela bagunça, ela não tá suja, ai, peraí, que eu limpei, recentemente, banheiro tá cheiroso, tá tudo limpinho, mas tá aquela bagunça, pós folga de Hilton, sabe, gente, você sabe que eu amo a idade de casa, só Jesus, então, pós folga do H, a casa tá daquele jeito, então eu vou arrumar, colocar as coisas num lugar, assim, e é isso, daqui a pouco vou lá acender a roupa aqui, Música 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 Gente, aqui tá uma baguncinha, porque eu vou dar pra cá, vamos hoje, Música 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 Do you know the things you do to me Touch me and I'll make you understand Do you know the things you make me feel I can show you if you take my hand I just wanna dance, dance, dance with you Let me take you under when nobody can see I just wanna dance, dance, dance with you I'm harder than the summer Put your hands on me, on me, on me, on me Put your hands on me, on me, on me Put your hands on me, on me, on me Put your hands on me, on me, on me Curios, ó, tudo arrumadinho A cozinha, vocês já viram? Big Brad aqui rolando O ventilador aqui também E tudo arrumadinho No seu devido lugar Quarto E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe meu like Se inscreva no canal e me segue no Instagram Um beijo e até o próximo